Cadê o Renato? Ê? O que é isso? Ah! Alegria! RG é um neném! Aí ele vem o Renato e a água! Ai, é que foi muito legal. E esse e o Renato? É que é a conscientidade. É que ela está indo embora. Alegria! Tenta que eu tenho. Hahaha! Alegria!